Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Você está gostando, você está pondo em prática, você está vendo se isso faz sentido para você ou você está simplesmente acumulando informação. Vamos pôr em prática aqui a experiência, a gente vivenciar a experiência que faz diferença na nossa vida, ok? Mas vamos lá para a sacada de hoje. Ao se ver diante do espelho, repita, eu me aceito exatamente como eu sou. Eu sou feliz assim e cresço sempre através das experiências que vivencio. O universo estava muito inspirado no momento da minha criação. Então, que tal olhar para o espelho e agradecer pela pessoa que você é? Eu acredito que você pode ter situações que lhe frustraram na sua vida, você pode ter situações na sua infância de desafios. Eu, por exemplo, tive situações na minha infância, na minha adolescência, onde eu sofri bullying, por exemplo. Então, imagina que você possa ter passado por isso também, como eu passei. E o bullying, ou qualquer situação onde as pessoas tentam diminuir você por alguma situação, pode ser que você se coloque nesse lugar. A grande questão da vida é você estar se colocando no lugar que os outros estão olhando para você de maneira enviesada, estão colocando você em uma posição inferior. É porque, na verdade, só você pode se colocar em uma posição inferior. Ou seja, você pode estar, na verdade, o tempo todo aprimorando a pessoa que você é, mas para que você aprimore a pessoa que você é, você primeiro tem que agradecer a pessoa que você é. Não tem como você ir para um outro nível se você olha para o espelho e você não se aceita. Se você se queixa de você, se você não se admira, você tem que se aceitar como você é. Entender que você é um presente. Só que para reconhecer esse presente, a gente precisa viver no presente. E todos os desafios, seja os traumas que você viveu, as frustrações, os bullying, seja lá o que for, termina o que sendo, termina o que é quando nós passamos a olhar para as soluções, tudo isso nós vamos ver como se fossem situações que estão nos empurrando para que a gente se empodere, para que a gente se supere, para que a gente aprenda a olhar para cima e diga, olha, eu estou aqui para brilhar, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para honrar o meu projeto de vida, o meu projeto humano. Então, eu recomendo que você, ao olhar no espelho, replique essas palavras, dessa frase, dessa sacada de hoje, para que você possa se acostumar a se fortalecer, você possa estar se nutrindo dessas vibrações positivas para que o seu cérebro vá entrando em uma vibração elevada e que você possa acessar o melhor que você tem aí dentro de você, porque todo o seu humano é como se fosse, digamos assim, uma pedra bruta que precisa apenas ser lapidada. E todos os desafios, na verdade, fazem parte dessa lapidação. Quando a gente olha, com esse olhar, a gente ressignifica e a vida passa a ter realmente um novo significado. Então, pense sobre isso. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse conhecimento. Se você é o tipo da pessoa que está em busca de evolução, em busca de transformação, de querer ir para um nível mais alto, eu convido você para, em fevereiro, participar da nossa nova turma, do nosso método salto quântico. Quem sabe nós nos encontraremos a partir de fevereiro. Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.